Atenção Natal, atenção, atenção pra essa informação, olha esse crime que aconteceu ontem no mercado do bairro do Alecrim, é isso? No mercado? Gente, atenção ó, um homem morreu após ser esfaqueado durante uma discussão, a vítima ainda tentou pedir ajuda, mas antes da chegada do socorro, antes do SAMU chegar pelas informações, ele morreu, não resistiu. Vamos ver aqui na tela da audiência aqui comigo aqui ó, Manu, coloca aqui na tela que o povo acredita. As marcas da violência ficaram na calçada e avançaram para dentro de um dos mercados públicos mais tradicionais de Natal. O rastro de sangue deixado pela vítima começou no asfalto da avenida Interventor Mário Câmara e avançou para dentro do estabelecimento. Esse teria sido o caminho feito pelo homem, até cair sobre esse banco à espera do socorro. Segundo testemunhas, a vítima costumava discutir com algumas pessoas aqui no entorno do mercado público do bairro do Alecrim, na zona leste de Natal. Na manhã deste domingo não teria sido diferente, mas dessa vez, Romildo foi atingido por um golpe de faca no abdômen e entrou aqui no estabelecimento pedindo por socorro. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ainda foi acionada, mas quando chegou até aqui, ele já estava morto. Era manhã deste domingo, quando uma viatura da polícia militar esteve no local e isolou a área, até a chegada de equipes da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, ITEP. De acordo com informações extraoficiais, a vítima foi identificada como Romildo Ribeiro Dantas, de 56 anos. Ele vivia em situação de rua e era viciado em drogas. A DHPP agora tenta identificar e prender o autor desse crime. Meu amigo, que imagem triste é essa aí, pelo amor de Deus, hein? Foram vários golpes de faca, né? Isso foi após uma discussão. Correu para o mercado, pediu socorro, pediu socorro, pediu socorro, mas não resistiu e acabou morrendo, porque os golpes foram profundos, com certeza absoluta.